Então, gente, agora já terminou de almoçar, tô pegando as coisas, colocando tudo ali na pia, organizando ali em cima. Então, bora lá lá. Pronto, agora a pia já está limpa, ó, toda limpa. Agora eu vou ter que limpar essa parte aqui. Espera que eu vou tirar essas coisas daqui, né? Pronto, a bancada já está limpa, o fogão também já está limpo e aqui também já está limpo e organizado. E aí, o que temos pra agora a tarde toda é estudar. Bora, né, gente? Estamos no shopping, né, gente? Até o Hal, né, Hal? Parnin' Hal Rondogrill, restaurante Chopperia Essa entrada aqui é uma saladinha Nós devoramos a salada Alguém tem alguma coisa a declarar? Nossa, muito E aí, Hal? O meta Nossa, gente, muito bom, hein? Chegou pra nós aqui a toadinha Oi, tô Precisou de irrigação? Estamos aqui, ó Aê Aê Da forma que eu entendo de carne, esse cara entende de irrigação Sacanagem Ah, não, Renan, falou que você tá gorda, que você tem que comer bem Eu não deixava Eu não deixava Tá pego Eu não deixava Sacanagem Bom apetite Obrigada Ai, não sei Você vai querer desse aqui? Tanto faz Tem que ver qual que eles vão pedir Qual o tamanho Se não Eu vou lá pra comer Eu vou lá pra comer Eu vou lá pra comer Ai, filma a roupa Que fofinho, gente Hum É um velho 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 Mas depois da janta a gente viemos aqui, né? Isso porque o pessoal tá de regime Cara, que susto Vem muito rápido Então, gente Eu tô toda acabada Tô subitada Então vamos finalizar o vídeo por hoje Aqui Que eu tô cansada E amanhã tem faculdade Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Um big beijo pra vocês E até a próxima